Oi, oi pessoas! Mais uma aula de matemática e do Pré-Enem 2022. Eu sou a professora Fernanda, tenho 26 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do Pré-Enem e também uma camisa jeans. Então nós vamos dar continuidade nas nossas aulas, nos nossos conhecimentos matemáticos, nós iniciamos nos estudos envolvendo estatística, nós vamos aprofundar então um pouco mais esse tema aí na aula de hoje, né? E nas próximas aulas. Eu deixo aqui para vocês os contatos, se vocês tiverem dúvidas, alguma questão que vocês precisam de ajuda, né? Ou até retomar algum tema, ainda dá tempo, a gente está na reta final, mas a gente consegue encaixar aí as dificuldades ou as sugestões de vocês. Então tem o Instagram, tem o e-mail e tem também ali no cantinho o QR Code que vocês conseguem assistir as aulas que já estão disponíveis lá no YouTube de todos os componentes do Pré-Enem 2022. Então é bacana para quem precisa retomar aí algumas aulas. Nós vamos dar continuidade então nas nossas aulas de matemática e nós vamos então para a nossa aula de número 82. Como calcular as dispersões em um conjunto de dados? Então nós vimos ali, né? As medidas de tendência central, o que que é a média, a moda, a mediana, mas o que que a gente consegue observar? Que quando nós temos um conjunto de dados e a gente resume todo esse conjunto em um único valor, valor utilizando, por exemplo, a média ou a mediana, existem algumas dispersões. Por quê? A gente vai ter sempre, né? Valores maiores e valores menores do que aquele dado central que nós resumimos. Esses valores, então, acima ou abaixo, nós chamamos de dispersões. Então vamos iniciar a nossa aula, né? Tratando desse tema. A primeira coisa, então, para a gente dar uma relembrada aí na estatística, né? Em várias situações, quando nós temos uma massa de dados, nós precisamos de estatísticas que informem de maneira sintética como esses dados estão distribuídos. Por exemplo, na economia há diversos bens e serviços que sofrem mudanças de preço ao longo de um período. A taxa de inflação sintetiza essas informações e nada mais é do que a média das variações de tais preços. Então aqui entra, né? No nosso cotidiano, algo que a gente costuma ver aí, taxa de inflação. É um cálculo, então, que envolve a média, né? De determinados valores, períodos também. E aí entra uma parte importante da estatística, né? Qual eu devo utilizar? A média ou a mediana? Por quê? A gente viu na aula anterior aí as curvas, né? Onde nós tínhamos a média, a mediana. Mas qual desses valores vai se encaixar melhor em uma determinada situação? Já que ambos têm uma semelhança, né? Dividir ali o conjunto de dados, pegar um termo central, dividir ao meio, né? Qual desses dois eu devo utilizar, então? Média ou mediana? Então nós vamos trabalhar na nossa aula agora. Primeira coisa aqui que eu trouxe para vocês, então, né? Média versus mediana. Por quê? Para a gente entender qual eu devo utilizar, eu preciso entender o que é cada um desses termos, né? Qual a diferença e também quais as semelhanças entre esses dois termos. Então a média e a mediana, elas desempenham papel semelhante para compreender a tendência central de um conjunto de números. A média, ela tem sido tradicionalmente uma medida popular de um ponto médio em um conjunto. Mas tem a desvantagem de ser influenciada por valores individuais que são muito maiores ou muito menores do que o resto. Eu até vou trazer um exemplo para vocês daqui a pouco, para a gente entender melhor, né? Se nós temos ali valores que são próximos, nós calculamos a média e está ok. A média, ela vai se aproximar muito desses valores. Só que quando nós temos um valor sequer que ele é muito acima ou então muito abaixo dos demais, a média, ela vai distoar muito dos outros valores. Então nem sempre a média vai ser a melhor opção. E aí nós temos também a mediana, né? Então é por isto que a mediana, ela é uma medida melhor de ponto médio para casos em que um pequeno número de valores discrepantes poderiam distorcer a média drasticamente. Mesmo que seja um valor só em todo aquele conjunto, ele pode acabar distoando muito, né? Dos valores restantes. Então às vezes é mais fácil a gente utilizar a mediana ao invés da média. Mas nós vamos ver isso na prática. E aí eu trouxe para vocês, aqui seria uma tabelinha, né? Onde nós temos ali a definição, quando que nós podemos aplicar. E aí nós temos tanto a média quanto a mediana. Quando nós falamos em definição, a média, ela é chamada média aritmética de um conjunto de números. Porque na estatística os dados são convertidos então em números, né? Ou até frequência. A mediana, como a definição dela, ela é um valor numérico que separa a metade superior e a metade inferior de um conjunto. Na aula anterior nós até vimos que a mediana separava o conjunto exatamente ao meio. Então 50% dos valores serão maiores do que a mediana e os outros 50% vão ser menor. Agora, quando que nós podemos aplicar então? A média, ela é usada para distribuições numéricas normais, que tem uma baixa quantidade de valores discrepantes. Ou seja, os valores eles costumam estar próximos uns dos outros. Já a mediana, ela é geralmente utilizada para retornar a tendência central para distribuições numéricas distorcidas. Aí pode entrar aqueles valores muito acima ou muito abaixo do restante. E aí como calcular? A média, ela é calculada somando todos os valores do conjunto e dividindo, né? Pela quantidade de fatores que estão envolvidos. Então se eu tenho ali a média entre 5 notas, por exemplo, na escola, nós vamos somar o valor das 5 notas e dividir por 5, que é a quantidade de atividades que eu fiz. E a mediana? Bom, a mediana nós costumamos listar todos os valores em ordem crescente ou decrescente e pegar justamente o termo central. Lembrando que às vezes eu vou ter um único termo central, que vai ser a minha mediana, às vezes eu vou ter dois termos centrais e aí eu calculo a média desses dois termos para chegar na mediana. Aqui eu trouxe dois exemplos, então, para cada um dos casos, né? O que nós temos ali como exemplo de uma distribuição normal? Eu tenho os seguintes valores numéricos. 2, 3, 3, 5, 8, 10 e 11. Esses valores a gente diz que é uma distribuição normal, porque os valores eles não estão assim tão distantes uns dos outros. E aí eu consigo calcular a média somando todos os valores e aqui eu vou somar e dividir por 7, porque é a quantidade de termos que eu somei. A média, então, nesse caso seria igual a 6. Ok. E a mediana? Bom, a mediana, os valores eles já estão listados em ordem crescente e aí nós pegamos o termo central. Ou ainda, né, nós vamos eliminando os termos equidistantes até sobrar um só. Nesse caso aqui, como nós tínhamos 7 termos, a gente tem um termo central, o termo do meio. Nesse caso aqui seria o 5. Então, a nossa mediana é 5. O que a gente consegue observar? Que a média e a mediana, elas estão ali próximas, né, em relação aos outros termos do conjunto. Não são valores discrepantes que fogem muito, né, daquele contexto. E aí nós temos o segundo exemplo que nós chamamos ali de distribuição distorcida. Por quê? Nós vamos ter os seguintes números. 2, 2, 3, 3, 5, 7, 8 e 130. E aí, né, a gente consegue observar que até chegar ali no penúltimo termo, né, até chegar no 8, os valores eram próximos, mas depois veio o último termo que era o 130. E ele foge muito, né, dos outros termos, né, os valores. E aí a gente chama de distribuição distorcida, porque um dos valores fica muito distante dos demais. Quando nós calcularmos a média, a média soma, então, todos os valores e divide por 8, que era a quantidade de termos. A média ficou igual a 20. Mas aí, se a gente for comparar, né, todos os valores ali, até chegar no 8, eles eram valores muito abaixo de 20. E aí a gente tem aquele 130, mas a média, ela não se encaixa nem para aquele valor mais alto, nem para todos os outros valores mais baixos. Então, quando a gente fala, por exemplo, em média salarial em uma empresa, a gente vai ter salários ali, para comparar, que vão ser muito distoantes, né. Então, quando a gente calcula uma média acima desses valores, a média, ela não faz muito sentido naquele conjunto de dados. Assim como o exemplo aqui, né, da distribuição distorcida. Agora, quando nós calcularmos a mediana desse mesmo conjunto numérico, nós temos 8 termos, né, sempre que a quantidade de termos for par, significa que nós teremos dois valores centrais, que nesse caso seria o 3 e o 5. E aí nós calculamos a média entre esses dois valores. Somamos 3 mais 5 e dividimos por 2. Então, a mediana, nesse caso, seria igual a 4. O que que significa? significa que todos os valores até chegar ali no termo central, né, eles seriam menores do que 4 e todos os valores a partir do termo central, eles são superiores a 4. Então, por vezes, a mediana, ela vai se encaixar melhor no conjunto de dados, né, do que a média, porque a média pode distoar muito dos dados restantes. Então, essa que seria, né, a diferença entre a média e a mediana. Quando a nossa distribuição, os nossos valores distoam muito uns dos outros, um é muito maior ou até muito menor, é mais apropriado a gente utilizar a mediana, porque aí a distribuição vai ficar exatamente, né, ali cortada ao meio. Os valores abaixo, eles serão menores, os valores acima da mediana serão maiores. fica mais simples a interpretação. E aí, nós temos ainda nessa relaçãozinha da média versus a mediana, a comparação da média com a mediana nos fornece uma medida de assimetria da distribuição. Em particular, uma média mais elevada que a mediana nos diz que os valores no topo da distribuição estão muito distantes do centro em comparação aos valores que estão na parte de baixo da distribuição. Então, entra justamente, né, essa situação que nós vimos quando a média, ela não faz muito sentido de acordo com os valores que nós temos. E aí, o próximo tópico, né, da aula de hoje. O que acontece quando ocorrem muitas variações nos valores centrais? porque nós vimos, né, essas distribuições aí onde fica muito distante o valor da média, da mediana, mas como que a gente faz para calcular essas variações, né? Na matemática, tudo a gente consegue achar ali, né, uma justificativa por que ocorre isso ou então vamos calcular para determinar. E aí, nós vamos ver, então, essas variações comparando ali com a média. E aí, nós chamamos essas informações de variância e desvio padrão. Elas são medidas que dão uma ideia da dispersão de uma distribuição de dados. Um valor alto para a variância ou para o desvio padrão indica que os valores observados tendem a estar distantes da média, ou seja, a distribuição, ela seria um pouquinho mais espalhada. se a variância for relativamente pequena, então os dados tendem a estar mais concentrados em torno da média. Então, nós vamos chegar exatamente nessa parte. Ok, calculamos a média, mas como é que eu consigo definir se os valores, eles estão próximos da média, seria aquela distribuição normal, né? Ou quando os valores estão distantes, aquela média que não faz muito sentido. nós conseguimos chegar nesses fatores a partir da variância e do desvio padrão. Então, nós vamos dar uma observada um pouquinho neles. E aí, nós vamos considerar um exemplo. Suponha um professor de matemática que dá aula para duas turmas. Ele quer saber se há diferença no desempenho médio entre os alunos das duas classes. E aí, nós vamos considerar a turma A que tem cinco alunos e a turma B que tem seis alunos. E as notas nós vamos considerar esta tabela. Então, nós temos ali turma A, temos os nomes dos cinco alunos da turma A e a nota respectiva, né? De cada um deles. E também temos a turma B que daí nós teríamos seis alunos e, portanto, seis notas. como que o professor, ele pode concluir se a turma A e a turma B elas estão muito distantes ali uma da outra, o desempenho está próximo ou não, né? Como que a gente consegue chegar nessa conclusão? Primeira coisa, nós vamos calcular a média em cada uma das turmas. A turma A média, nós vamos somar as notas. Então, nove mais sete mais cinco mais quatro e mais quatro. somamos e dividimos por cinco que é o número de alunos. Então, a média da turma A seria de cinco vírgula oito. E aí, a turma B somamos as notas sete e meio mais sete mais seis e meio mais seis mais cinco e mais dois. E dividimos por seis porque a turma B tem seis alunos. Então, a média seria de cinco vírgula sessenta e sete. Aí, a gente observa, bom, a turma B está com a média um pouco mais baixo do que a turma A. Só que, se a gente for comparar, ali na turma A, nós temos alunos ali, a Júlia que estava com nove e a média da turma foi cinco vírgula oito. Então, a Júlia ali, ela estaria um pouco acima dessa média, está destoando da média. A turma B, nós temos ali um aluno com dois e a média foi cinco vírgula sessenta e sete. Então, como que a gente vai analisar o desempenho das duas turmas? Olhando só a média, não é bastante para nós, na área da matemática, para fazer essa comparação. Por isso que a gente vai um pouquinho além, nós calculamos o que a gente chama de variância. Para calcular a variância, nós fazemos o seguinte, então, primeiro, nós calculamos a diferença de cada valor em relação à média e elevamos o resultado ao quadrado. Então, sempre, calcula a média e daí, cada valor, tu vai calcular a diferença daquele valor em relação à média. Mas, por que que a gente vai elevar ao quadrado? Se nós observarmos até no exemplo, algumas notas estão acima da média e algumas notas estão abaixo da média, né? E aí, quando nós temos essa diferença, alguns valores podem ficar negativos, porque quando eu for calcular um aluno que estava abaixo da média, a nota dele menos a média vai ser um valor negativo. E aí, para não ocorrer esses valores negativos, nós elevamos ao quadrado, porque tanto faz um valor positivo ou negativo elevado ao quadrado, resulta em um número positivo. negativo. Então, por isso que calculamos a diferença e elevamos ao quadrado. E aí, aqui eu trouxe a tabelinha em relação à turma A. O que que nós tínhamos? A nota dos alunos que já estava na tabela, aí nós calculamos a média e aí, em cada caso, foi calculada essa diferença, né? A nota ali da Júlia, que era 9, menos a média, que era 5,8, resulta em 3,2. 3,2 agora, elevado ao quadrado, resulta em 10,24. E aí, o mesmo é feito para todos os alunos. A gente consegue até observar, por exemplo, aqui, o Yuri, ele tinha nota 4. E daí, se a gente calcular 4 menos o 5,8 da média, resulta em menos 1,8. Por isso, elevamos ao quadrado, porque aí, elevado ao quadrado, fica um número positivo, né? Então, o primeiro passo, calculamos ali a média, depois a diferença e elevamos ao quadrado para cada um dos termos. Agora, a variância, ela é a média desses desvios ao quadrado. Então, novamente, calculamos uma média. agora nós somamos todos os valores ali que estavam elevados ao quadrado e voltamos a dividir por 5, né? A quantidade de dados não mudou. E aí, quando nós calculamos essa soma e dividimos por 5, nós temos que a variância é de 3,76. Então, nós podemos concluir que a dispersão das notas em relação à média é de 3,76. não se preocupem, eu vou explicar para vocês o que representa esse valor numérico, né? Mas antes, nós precisamos calcular o desvio padrão. Por quê? A variância, ela não está na mesma unidade das notas, porque nós elevamos ao quadrado. Então, para a gente conservar a unidade que nós estávamos trabalhando lá das notas, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. E aí, nós pegamos a variância que tinha dado 3,76 e calculamos a raiz quadrada, o valor aproximado se for preciso. E aí, nós vamos calcular a raiz e chegamos em 1,94. Então, o desvio padrão em relação à média era de 1,94 pontos. Prontinho, resolvi. Como que eu vou analisar essa resposta, então? Na verdade, essas estatísticas, elas são só, elas só vão nos transmitir, né? Uma informação ali quando nós compararmos as distribuições. Então, no exemplo que nós tínhamos, nós vamos repetir o mesmo cálculo na turma B, calcular a variância e depois calcular o desvio padrão e aí sim nós vamos comparar os resultados. Na turma B, se nós calculássemos o desvio padrão, seria de 1,82. Calculamos lá, né? A média, a diferença de cada valor em relação à média, elevamos ao quadrado e daí lá no final, depois de calcular a média da variância, tira a raiz para chegar no desvio. E aí, o que nós teríamos? A turma B, o desvio foi de 1,82. Então, nós afirmamos que a dispersão é mais elevada entre os alunos da turma A. Antes de mostrar o resuminho, eu vou até voltar aqui para vocês, ó, desvio da turma B, 1,82. O desvio da turma A, 1,94. O que que significa? Os alunos da turma A estão desviando mais ainda, né? A nota deles em relação à média. Então, comparando as duas turmas, a turma B, ela está um pouquinho mais niveladinha, né? Do que a outra turma. E aí, para finalizar, eu deixei alguns resuminhos para vocês. Depois vocês podem também fazer as anotações importantes, né? Aqui, então, o resuminho trazendo a estatística. Então, nós temos a moda, a média, a mediana, trazendo toda essa relação, os cálculos, né? A definição. Aqui, nós temos também do estúdio matemática, que é muito bacana, os resumos. Novamente, trazendo ali o famoso trio MMM da estatística. Moda, média e mediana. Mais algumas dicas. E o último aqui que eu trouxe para vocês, a variância e o desvio padrão, também do estúdio matemática, que daí tem esse cálculo, né? Para a gente lembrar como que eu calculo a variância, como que eu calculo o desvio padrão. Então, aí os resuminhos completos para vocês. Depois, se precisar, voltem aí à aula, anotem as informações importantes. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, e praticar um pouco mais aí nessa reta final. Já estamos chegando aí pertinho do final das aulas. Mas eu conto com vocês para a gente dar continuidade. Até lá, partiu passar! Música 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 Música